O Brasil A presidente já está fazendo aquilo que disse que não faria Não tem condições de postergar mais O impeachment de Dilma Rousseff Um crime contra a democracia Faixas pediu o impeachment da presidente Dilma Rousseff E agora, eu sou o ex-presidente Lula, vem tentar ajudar Suspendeu a nomeação de Lula Como ministro da Casa Civil Como articulador E aumentou a pressão A reforma no apartamento E a denúncia é uma farsa do aqui E respeita a lei Mas muitas ressalvas Dos procuradores da Lula O juiz Sérgio Moro acaba de ordenar a prisão do ex-presidente Lula A razão da minha vida É lutar Lutar sonhando em conquistar coisa para esse país Tentar provar que é possível melhorar a vida das pessoas E ninguém A não ser Deus Vai fazer com que eu pare de fazer isso Porque eu quero sair daqui com a cabeça erguida como eu entrei Inocente Eu quero sair daqui com a cabeça erguida como eu entrei Eu quero sair daqui com a cabeça erguida como eu entrei